E a previsão do tempo demonstra para os próximos dias que nós teremos mudança no tempo tratando-se aqui da região sul do Brasil. Aqui a gente consegue observar que aos arredores inclusive ali do estado do Rio Grande do Sul, para ser mais exato na Argentina, nós estamos dentro de um amontoado de instabilidades. Essas instabilidades vêm sentido aqui ao estado, sentido ao estado do Rio Grande do Sul, como a gente consegue observar. E é justamente essa a tendência aí já para os próximos dias. Nós teremos então já a entrada de uma frente fria nos próximos dias e antes da entrada da frente fria, nós já teremos uma situação de tempestades ocorrendo por ali. O estado então já nas próximas horas do dia de hoje entrará em um potencial para o temporal, pois essas instabilidades, algumas delas terão capacidade de influenciar o tempo por aqui, colocando o estado em um alerta de tempestade. E a tendência já a partir então dos próximos dias é de dia após dia cada vez mais vim adentrando temporais, começando ali de forma mais isolada até a chegada da frente fria. Frente fria essa que deverá impactar então a região sul do Brasil primeiramente já a partir da segunda-feira, dia 4. A princípio a previsão destaca que os locais ali no Rio Grande do Sul que terão maior potencial para receberem estabilidades associadas à tempestade serão as áreas mais próximas ao interior do estado. Então região central sentido interior com maior potencial nesse primeiro momento, se não houver mudança na previsão do tempo, com maior potencial então de receberem tempestades em níveis um pouco mais fortes. É uma frente fria que é causadora de vendaval, então ela vai vir aqui com aquele alerta clássico de ventania. E as demais regiões aqui sentindo ao mar com potencial então para receberem a pancada de chuva principalmente. Essa frente fria ela irá impactar o sul do Brasil. As demais regiões do Brasil, como por exemplo o sudeste e a região central, estarão aí dentro de uma condição favorável para instabilidades, mais ou menos como ocorre nesse momento. A gente consegue observar aqui agora as instabilidades saíram um pouco do sudeste e adentraram ali no nordeste, e que inclusive nesse momento colocam o estado da Bahia em um potencial paratemporal, mas também já deverá começar a migrar novamente, retornar para o sudeste as instabilidades, colocando novamente ali áreas do estado de São Paulo em potencial paratemporal. Isso aí mudando vagarosamente dia após dia, fazendo então com que retornem as instabilidades para cá.